Que bem, aqui é a Malta e aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio da Subnautica. Amiguinhos, estou completamente viciado, vocês estão viciadões, só querem que o Rico traga, o jogo é completamente misterioso e louco, meu. Até me estou a arrepiar só de estar a falar e só tenho jogado, jogado. Já leva acho que é 12 horas, olha, estou morrendo há cedo. Desse lado, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio, like se é maravilhoso, queres continuar a ver esta série, porque vamos continuar a seguir a história destes sobreviventes e vamos perceber, porque eu já percebi, existem, existe uma vida neste planeta que ainda não encontramos e essa vida são aliens. E têm bases e têm 30 por uma linha porque eu já encontrei umas cotilhas, só que é extremamente perigosa e morri logo. Bom, vocês ok, o que é que eu vou fazer? Há novidades, tenho que vos mostrar, olha ali. É pá, Rico, tens para ir ao celular, tens, tens. Tenho e já vos vou mostrar as novidades, olha aqui. Olhem aqui as novidades, olha aqui as novidades, olha aqui as novidades, e o painel celular está ali em cima. Fica aqui agarrado à cera, está aqui bem pertinho, olhem ali. Ele não estava bem aqui, se deslocou, ele estava agarrado aqui, ele estava agarrado aqui este lado. Não sei o que é que ele foi fazer para ali, para vos ser muito sincero, mas pronto, não interessa. Bora, vamos entrar, pá, e vou-vos mostrar como é que estava indo, e oiçam só, oiçam. Já temos energia, como vocês podem ver, temos aqui um fabricador já no interior, temos, pá, antes disso, se calhar convém tratar estes, não é, ricosão? Vais precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ui, tem que ser água já, 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 antes de vos mostrar tudo, Zés, bora. Seis alcas, como vocês podem ver, pá, a coisa fica muito mais interessante, consigo ter os meus ítems arrumados, vocês já repararam que já não está aquelas balas feias lá de fora, no exterior, não é? Bom, é se calhar vou beber água antes que morra. Eu vou consumir água antes que morra. Bora, vou só tratar de mim, pá, e vamos seguir a história. Os últimos a contar connosco foi aquela empresa, a Sunbeam, que supostamente iria ajudar a Aurora, percebeu-se que a Aurora se despenhou, pá, e eles enviaram a última mensagem a dizer que estavam vindo para cá. Eu acredito que aquela mensagem que está dependente do nosso pod, será realmente mais uma mensagem de Sunbeam, não é? Como é que ele se chama? Bom, deixa, em princípio, vou ficar hidratado ao máximo depois de comer estes peixinhos. Já, está ali igual. Vou deixar de estar assim, 90-90, vou talvez levar mais uma garrafinha de água. Vou levar mais um, garrafas de água nunca são demais, não. Leve duas e mais uma comida, ok. Tchau. Entretanto, temos ali um painel solar que alimenta tanto o nosso pod como a base, de uma forma muito mais rápida. Não sei se vale a pena colocar mais painéis solares ou não. Sei que vocês me dizem, Rick, faz o submarino, Rick, faz isto, Rick, faz aquilo. Zé, eu não posso fabricar coisas que eu não tenho ainda, como é que se chama? Não tenho ainda as blueprints, ok? Não sei fazer. Eu vou-vos explicar muito rápido para vocês perceberem o que eu estou a tentar explicar ou dizer. Vocês têm aqui muita coisa, aparece aqui muita coisa, olha, estão a ver? Eu preciso desta baía de portátil de veículos, ok? Para fazer isto, o C-Move, posso fazê-lo. Preciso de uma célula de energia, só que ainda não tenho a possibilidade de o fazer, porque não tenho a baía de veículos, ok, amiguinhos? É só por aí que eu quero que vocês percebam. Eu tenho muito curioso relativamente a este Cyclops. O que é que será este Cyclops? Será um tipo de uma cena big, só que falta-me encontrar muita coisa aqui do Cyclops. Vou ter que seguir a história. Pá, outra coisa que eu quero fazer, que é a sala multi-usos, não encontrei absolutamente nada. E mais, e mais, e mais, e mais. Os painéis solares já estão, já estão feitos. Pá, algumas coisas que eu ainda não sei fazer, amiguinhos. Se calhar seria interessante fazermos neste episódio o Aquário. Nem sei se não tem espaço. Ou desde o Zuma, ou esperamos... Ou esperamos... Esperamos o quê, Zés? Ou esperamos que eu tenha a sala multi-usos, não é? Bom, vou-vos mostrar o que é que eu andei a fazer. Aqui temos o armáriozinho normal, só para trocar algumas cenas. Que eu, por exemplo, isto aqui, Zés, fiz esta merda não será para nada, na minha opinião. Isto é a minha opinião, ok, amiguinhos? Temos aqui um armário onde eu guardo os peixes, tipo figurífico, eles não se estragam. Temos aqui um armário onde eu guardo tudo o que é minérios, e não só, não é? Porque, entretanto, já gastei muito minério, tinha muito mais. Cobre, prata, chumbo, titânio, silicone já está feito. Tenho aqui ouro, tenho aqui prata, tenho aqui as barras de titânio, tenho aqui aquele enxofre das cavernas, que é aquele peixe que nos ataca, é pequenino, que explode. Aqui temos muito mais material também, como vocês podem ver, muito quartos para fazer vidro. Poderia já, por exemplo, fazer o aquário, não me gostava nada fazer o aquário. Como vocês podem ver aqui, e mais o quê? Mais o quê? Mais o quê, riquezão? O que é que temos aqui deste lado? Temos aqui mais algumas coisinhas feitas, e aqui deste lado também temos mais dois armários. Temos um aqui com ovos de criaturas só, e temos outro aqui com coisas que se tiram do ambiente, como cascas de corais, aquelas cápsulas de gás, esta porcaria aqui, estes cogumelos servem para fazer baterias, isto aqui, a amostra de tablet de coral, e esta amostra de tubo de coral servem para fazer, tipo, alguns tubos e algumas coisas, ok, amiguinhos? Bom, o que já faz com que eu esteja muito mais equilibrado. Bom, bora, vamos sair daqui. Pá, se calhar o que eu vou fazer, Ricardo, eu vou, eu estava, eu juntava aqui. Ah, vamos seguir a nossa, eu vou explorar isso, ok, amiguinhos? Vamos seguir a nossa mensagenzinha, e vamos seguir a história do jogo, que é o que vocês querem ver. Desse lado, quer ver esse lado, quer reventar, bora. Vamos ouvir. São eles, são eles. Ai, Azaz, até tu, até tu. Ai, Azaz, vamos encontrar pessoas pela primeira vez. What the fuck? O Samo Bino chegará em 39 minutos, e as coordenadas? Ai, local depois do Samo Bino. Pá, vou ter que me preparar. De que forma? Não há muito o que preparar, é fazer baterias, fazer baterias, levar baterias extra, levar baterias extra, comida, bebida, e arrancar. Certo? 39 minutos e ainda vai demorar um bocadinho, amiguinhos? O que é que eu posso fazer? Tentar aí fazer aquário, expuramos o aquário, enquanto ele vem e não vem, expuramos o aquário. Amiguinhos, o que é que vocês acham? Agora, faz-me confusão porque é que eu não consigo pôr... Por que é que eu não consigo pôr aqui deste lado? Eu se calhar o que vou fazer é tirar daqui este armário. Ok. Consigo destruir o armário, não? Acho que não consigo destruir o armário, acho eu. Como é que eu... Ah, para destruir o armário, acho que preciso ir isto na mão. Vai, está feito. Até agora, se eu quiser construir ali outra cena do outro lado, será que já dá? Será que era o armário que estava aqui a estrobar? Acho que não, não é ninguém. Ah, era o armário, Zez, era o armário, era o armário. Era o armário, sim senhor, era o armário. O que é que eu preciso para construir isto? Preciso de Ricardo Tristita. Vai, vamos buscar, era o armário. Bom, Zez, está a chegar a subir, Zez, estou bem arrepiado, Zez. Vamos ver pela primeira vez pessoas, ou se calhar vou dar um corte nisto, pá, e vamos lá mesmo na altura certa. E está aqui com a água, já, porque tem de ser fechado. Ah, titânio, titânio, titânio... Hum, 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 ok. E? Ok. Pois aqui, posso pôr a sala, quando tiver a sala posso pôr aqui, ok, amiguinho? Posso pôr ali a sala, posso pôr aqui a uma escotilha de entrada, também seria engraçado, ficava com duas escotilhas de entrada, não é, riquezão? Não, acho que uma é suficiente, uma aqui, posso pôr uma aqui e uma aqui, se calhar, bom. Para já uma é suficiente, não é, amiguinho? Bora. Sendo assim, vamos criar aqui o aquário, talvez aqui, o que é que vocês acham? Preciso de vidro. Vidro, preciso de quartzo. Ah, mas espera aí, antes disso, deixa-me lá criar aqui outro armário. Era bacana que eu conseguisse, é que os armários não dá para pôr ainda, tipo, encostadinhos, olha aqui, já não ficou tão encostadinho. Este aqui está mais encostadinho, está mais bonitinho, percebem, amiguinho? Este aqui, os armários têm que ser procurados, sempre aqui não dá para pôr, só dá para pôr aqui a meio, aqui também só dá para pôr a meio, enquanto que aqui dá para encostar, olha, ali dá para encostar, aqui dá para encostar, é um bocado esquisito, porque os armários devem ser para pôr nas salas multiusos, percebem, amiguinho? Por isso é que não dá, para ver, olha aqui, se eu for pôr aqui um armário, ó, ele fica muito à frente, ó, nem dá, ó, só aqui, eu não vou pôr aqui um armário no meio de uma sala, né, como é lógico. Ui, aqui dá, pera, calma, puxou, puxou, calma, aqui, bora, está feito, Vamos fazer, deixar este armáriozinho com estas porcarias aqui, um, dois, três, a bateria vou deixar estar, que preciso dela, né? Vou mandar este aqui, isto aqui, guardei dois titanhos, ok, entretanto, deixa-me comer e beber, Comer, beber, calhar é o que eu vou fazer, enquanto ele vem e não vem, vou encher, vou encher o... Ok, eu já fui buscar quartzo, não, não, está aqui, não, é que está o quartzo, está aqui, quartzo, um, dois, três, não sei se preciso tanto, mas fica já feito, vamos fazer vidro, né? Vamos fazer vidro, acho que preciso dois de vidro, acho eu, ui, dois de quartzo e faz logo um de vidro. Hum, ok, preciso mais um, preciso dois de quartzo para fazer um de vidro, um, dois, três, quatro, Fica já mais um bocadinho de vidro feito, eu se calhar até tenho vidro feito, será? Não sei, acho que não, mas pronto, não interessa. Hum, eu não sei se é, hum, o aquário, se é o outro, porque além do aquário temos outra pocaria qualquer, Quero que eu vos mostre. Hum, não sei se ele me aparece aqui, o que é que aparece aqui? Aqui aparece apenas esta merda aqui, que é o cano, que é feito de titânio e esta pocaria. Vamos lá ver o que é que temos aqui, estão a ver, olhem aqui, baía, portátil de veículos, não tenho, Seaglide é o que eu uso, sinalizador auxiliar navegação, isso seria bacana, isso é alguma coisa à prova da água, Esta é a arma de tom verde, não tenho aqui para fazer, não tenho aqui para fazer o submarino que vocês tanto querem que eu faça, Por isso, o que é que me leva a querer? O submarino, eu vou precisar de uma cena própria para fazer o submarino, Talvez para fazer o submarino, eu vá precisar, Ricardo... Não faço para ti ideia, talvez uma merda destas aqui, olha, por exemplo, para fazer se calhar o submarino, Eu vou precisar disto, que é o monopool, o que eu posso fazer? Dois de chumbo, duas barras de titânio e um lubrificante, vamos fazer esta merda a seguir, Já, vamos fazer esta merda a seguir, enquanto os gás vêm e não vêm, Continuo, trago conteúdo de pó, e pá, o aquário é grande para caralho, sinalizador. Pois, bem parecia, o aquário só dá para a sala mumuliúdos, O aquário é grande para caralho, sinalizador, não inventares, deixa eu dar o aquário, Não vai ser nesta vez que vamos fazer o aquário, Para além do aquário, havia ali outra merda qualquer, dava para fazer, o que era? Isto, tanque de contenção alienígena, acho que é aqui que eu meto os ovos, Acho que é aqui que eu consigo pôr os ovos, é isso. Bom, então vamos fazer a baía, bora. Bahia, 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 vou precisar de duas barras de titânio, Lubrificante e dois de chumbo. Dois de chumbo, Lubrificante, E barras de titânio que eu também tenho feito, não estava ali não, está aqui. Barras de titânio fazem-se quando vocês juntam, Quando vocês juntam, Ricardo, 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 Epá, espera aí, Eu tenho ali uma cena para ver, quando vocês juntam 10 de titânio, Ah, é a cena do Aurora, ok. Ah, entretanto, uma cena que eu vos queria mostrar, Dados baixados, códigos, dados alienígenas, Dados escaneados, duto, Olhem aqui, foi isto que eu encontrei, não dá para ver, Estes dutos estão conectados a uma rede De tubulação antiga, Debaixo de terra, Que se estende, além do alcance máximo da varredura. O bombe-me ainda está ocorrendo, Ou quer dizer que existe malta viva lá dentro. O duto de entrada está sugando água dos arredores, E bombeando a um local desconhecido no subsolo. Pai, eu afastei-me logo, Porque começou logo o alerta a dizer, Aqui existe a atividade do vietã, Você tem a certeza que quer ir para aí, Você vai morrer, eu pirei-me. A maioria da fauna está evitando os dutos, Mas o parte dos peixes se evita, Afasta-se daqueles dutos. Realmente não havia lá quase ninguém. Os únicos que vão, Que é os Peppers, Só observados a entrar e a sair. Pai, eu fiquei extremamente curioso, Sobre aquilo, Porque aquilo era uma cena mesmo, Com ar alienígena, Bom, vamos ver esta merda, Como é que isto funciona. Como é que isto funciona, E como é que eu vou pôr isto? Esta merda ainda é uma BATS para o grande, Não é? A minha pergunta é, Será que isto fica debaixo da água? Ou fica acima da água? Como é que isto fica? Ai, pode ficar aqui por cima da minha cena. Não, fica aqui. O que é que vocês acham? Sim, fica mais giro, não é? Engraçado, Não se perde material a destruir. Ficamos com o mesmo material. Danificado devido à eficácia do casco, Menos 5, Construa reforços, E remova as partes, Não percebi, O que é que ele quer dizer com aquilo? Danificado devido à eficácia do casco, De menos 5, Construa reforços, Ou remova partes frágeis. Quais são os partes frágeis? Faz-se para ti a ideia. Como é que eu entro aqui dentro, É? Como é que eu entro aqui dentro? Alguém me explica, não? Não era suposto a gente conseguir entrar cá dentro, Não. Já percebi, Já percebi, Já percebi. E um gajo consegue ancorar aqui, Não é? Ah, já percebi, Ok. Eita, mas isto está a quê? Está partido? Mas o que é que se passa aqui, Zé? Ah, isto está aqui enchei de água, What the fuck? Esta merda está partida? Então, mas quem é que partiu isto, meu? O que é que será que está? Será que tenho que fazer aquelas pecarias? Como é que aquilo se chama? What the hell? Tenho que pôr isto, Tem reforço, tem? Lítio e titânio. Aumenta a integridade do casco. What the hell? Será que isto não... Viram? Acabei de construir esta merda, É que ele já está tudo arrebentado. Isto também está tudo arrebentado. Como assim, meu? A torre arrebentaram-me o estaminé todo! What the fuck? O que é que se passou? Não percebeu o que é que se passou, não? Ei, eu não percebi o que é que se passou, meu. Estava tudo a querer tão bem Estava tudo a querer tão bem A testa da verdade está toda arrebentada Como é que eu vou agora tapar estes buracos Estava tudo a querer tão bem Fiquei tanto tempo que a minha base como deve ser Agora construí-la e aquela merda Ficou tudo arrebentado Danificado devido à ineficácia do casco De menos sim, construa reforços Ou remova partes frágeis Será que eu vou ter que... Ah, já percebi Deve ser isto aqui Deve ter que construir isto aqui, não é? Ah, pois é Então vamos fazer assim Vamos destruir esta porcaria What the hell Não percebi, Zez E agora, está bom já ou não? Ah, esta merda está toda desburacada Ah, deve ser que a ferramenta de repar Sei lá, não deve ser Qual é a de repar Ah, porra, estava à vez, Zez Mas aquela merda arrebentou-se toda What the hell Olha para os buracos que isto tens Bom, entretanto, a seguir vou fazer um corte A seguir vou fazer um corte, sim, miguinhos Para ir buscar peixe Comida e bebida Porque, entretanto, os outros malucos estão a chegar, não é? Mas isto lembrou-se de arrebentar, assim, do nada Deve ter que precisar mais uma base Deve ser isso, miguinhos Mais um apoio Ai, é rombos por todo o lado, meu Até agora Ai, era para isto De repente isto lembrou-se arrebentou tudo Talhá convém-se apanhar um bocado de oxigênio, não? Não, só naquela, rico Pela isso, a melhor maneira, 100 reais muito What the fuck Mas tínhamos uma base tão boa De repente, a base arrebentou toda What the hell Não percebo nada disto Estas merdas acontecem, não é, Zez? Agora, estou a achar É que isto durou muito pouco, Zez Foi construído ontem à noite Ou já está tudo arrebentado Deve ter sido Ter construído aquela merda ali ao lado, não? Ou se calhar o que eu vou fazer É vou criar mais Caraças, meu Será que há mais buracos? Não Porra, aquilo foi um rombo do caraças, meu Não percebi o que é que aquela bocadinha fez aquilo Se calhar eu vou ter que fazer a cena do Do habitat para os veículos mais longe, não, miguinho? O que é que vocês acham? Cena estranha, não é? Bom, Zez Fazer um bocadinho de corte Vou apanhar comidinha Peixe Para comer, para beber Apesar de eu ainda tenho aqui muito, não é? Deixa-me ver É, ainda tenho aqui muito Mas vamos apanhar Para restabelecer Mesmo porque, entretanto, falta eles aparecerem, não é? Bom, entretanto Vou dropar aqui estas cenas Que andei para aqui a apanhar Epa, é estranho Mas não percebi Porquê que aconteceu isto Ou a situação Mas pronto Depois vou dedicar só um episódio Como é que eu vou te explicar? Vou dedicar só um episódio Àquelas cenas, Zez Vou dedicar só um episodiozinho À À baía dos veículos Ok? Dedicar só um episodiozinho À baía dos veículos Vou ter que fazer Pelo menos mais uma bateria Vamos lá ver como é que está a bateria disto 39% 8% Pois não está a grande merda, não Bom, vamos ter que fazer Ok A gente já fala Bah, até já Zezocas Estou nervoso, meu Vamos ouvir este sinal de rádio Antes de irem embora Ah, então já foram Sem fabricador Mas não conseguem sobreviver Bom, este vai ficar para o próximo episódio Zez, com a tudo Estou todo arrepiado Estou todo arrepiado Está a chegar o A Hora, meu Bom Deixa-me ver o que é que nós temos aqui Códigos e pistas LivePod 7 Vamos deixar isto para o próximo episódio Ok? Porque agora vamos ter aqui Bora Vou descer Vou fazer aguinha Já tenho baterias Vou fazer aguinha Comidinha e arrancar Ah, não preciso também de muita coisa Ok, amiguinhos Deixa-me ver o que é que eu tenho comigo Ricardo, Ricardo, Ricardo Tenho 3 baterias Tenho as cenas de pôr a ordem como eu gosto Faca, ciglide, luz, scanner Tenho 4 medic kits Vou fazer... Vou-me pôr a 100% em termos de comida Primeiro Depois logo vejo Pá, vou fazer estes aqui Que são mais fraquinhos Acho eu Para já Ok Vou fazer comidinha Estes aqui acho que são mais fraquinhos Dão menos estes Gary Fish São bem mais fáceis de apanhar também Agora já nenhum é difícil Desde que eu mudei a tecla no comando Para conseguir apanhá-los melhor Para o L2 Consigo apanhá-los muito melhor Peixar Eu acho que este peixar Que até dava bastante Acho eu Deixa-me ver Consumir, consumir Consumir Ok Agora vou fazer pelo menos Mais 3 comidas Tenho uma Vou fazer... Já faço Para durar mais tempo Vou fazer agora a água Que a água é que pode durar para caraças 1, 2, 3, 4, 5 Ai esse Estou aguardando nervoso Será que vamos finalmente encontrar alguém? Faltam 8 minutos É o tempo da gente arrancar Ah se calhar levo uma armadilha O que é que vocês acham? É melhor não é? Levo pelo menos uma armadilha O que é que vocês acham? É melhor não é? Ok Deixem-me pôr a 100% Ricardo Consumir Consumir Ok Estamos a 100% Comida estamos a 100% Vou fazer mais 2 peixinhos só Ai estou a dar nervoso Juro Estou nervoso Paqueraças meu Parece que vou mesmo encontrar com eles na vida real Oh my god O jogo está tão bacana Bora Temos que arrancar Anda rico Aqui Está feito E vou levar A bateria Bora Vou levar a armadilha Uma armadilha Pelo menos Deixem-me levar a armadilha Pá armadilha Se calhar punhas no lugar do que Ricardo Depois logo se vê Bora Vamos arrancar Zézocas Deseja-me sorte Zé 1km e 200 Eu já fui ali para aqueles lados Estamos a ir para o norte Eu já fui para aqueles lados Oh caraças Abaixa desta merda Os mata-te já Uh Estou nervoso Zéz Estou nervoso para caraças Falta 7 minutos meu Será que a gente os vai ver chegar Será que a gente vai 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 ver chegar Não sei meu Mas estou muito nervoso Falta 7 minutos Queria lá estar antes do tempo Percebem Para quê Para se for ver eles a chegar A gente vê-los a chegar Já dropou aquela merda Dropa logo para se defender Eles são passivos Eles só atacam Eles só atacam Se vocês atacarem Aliás eles se defendem Isso que é diferente Olhem aqui Olhem aqui Olhem aqui Para viver Mais tarde Normalmente isto tem uma entrada Normalmente isto tem uma entrada Tem uma porta de entrada Tem que ser desbloqueada Quando eu tiver o Como é que se chama Olha está aqui Olha Eu não consigo entrar Olha ali Corto para abrir Tem que ter a ferramenta de corte Para conseguir abrir Bora Avança aí Falta 6 minutos Aí era bacana Que não ficassem durante a noite Não gostava nada Que eles ficassem durante a noite Era meguinho Tão nervoso para caralho Parece que vou me meter com eles Caralho Estou vendo É perdedores Aqui à volta Não é normal Ver tendo perdedores junto Ai espero não encontrar Nenhuma lesma Nenhum gajo Como a viva Porquê é que o gajo Vai aterrar tão longe de nós Porquê é que ele sabe Onde é que estão as nossas coordenadas Porquê é que ele não Acerra perto de nós Deu mais mal Que é isso Que é isso recebi outro sinal de rádio é uma ilha! Oxe, estou-me a arrepiar tudo humilha! oh foda-se o que é esta merda? é uma ilha! what the fuck? olha olha olha, que é tu? que é tu? o que é esta? o que é esta? o que é esta? o que é esta merda? formes video alienígenas rastrescentes das cavernas arve búfalo ah, falta 3 minutos entretanto rica tu disse? que havia vida caraças onde é que é o ponto de encontro? é aqui as filhas da mãe vão aterrar aqui? eu sabia Zé que havia vida apaga a luz ai Zé estou todo arrepiado faltou 2 minutos Zé eu sabia que havia vida detectado níveis de bactérias esteticamente significativas não há efeitos adversos detectados be vigilante para ali WTF vamos esperar né ai Zé estou muito curioso talvez eles vão aterrar aqui ai estou mortinho para lá ai meu mas não vou nunca é morrer Zé hahaha ai Zé what the hell bom vamos esperar que eles aterrem primeiro a gente já lá vai já lá vai nem sei se vamos ai eu estou tudo cagado Zé tudo ai é ai é é e vocês viram vocês viram o espécie era aqui o meu não dá para apanhar essas pedras espécie era aquilo é vai ver os pés dentro d'água mete os pés dentro d'água se quiseres falta um minuto meu vai estar calminho não está a acontecer nada nem e aqui é um bom spot que é um bom spot eu estou é nervoso eu juro estou é nervoso eles vão vir de onde é do céu supostamente e eu estava cá de dia 40 segundos local de pôso do da sunbin O que é esta merda? Zez! Estão vocendo a apontar por vocês Zez! Vocês, estou morrendo de puta por vocês! Terra, 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 terra! Foi para a crise! E aí, eu estou todo arrepiado. Pô, não vale a pena ir na procura de sobreviventes, acho que eu valo. Já estava cá de noite, o que é esta merda, o que é esta merda, o que é esta merda? Os gachos fizeram o sol ficar de noite, lá se foi a Sunbin, a ilha é bonita mas tipo, mas não é desta que eu vou conhecer alguém. Ai, a caputa de esticada que é na vovosa, ficou feita em pó. E agora? Eu sei que vocês querem que eu vá lá, não é? Vai ficar para o próximo episódio, a gente vai explorar isto para o próximo episódio. Provavelmente foi o que aconteceu à Aurora. O Aurora vinha a entrar também aqui na atmosfera desta situação e levou com um jato destes. Só que o único sobrevivente fui eu. Recebo comunicação de toda a gente, existem podes espalhados por todo o lado, cada vez que eu chego ao pote está tudo morto. Os únicos sobreviventes que vinham, que era o Sunbin, vinham para não resgatar. Levou-me puta num raio desta cena? Ai, esta tecnologia vai à frente, meu. What the hell? Bom, Zez, querem ver mais? E, Zez, agora sim, se eu já estava viciado no jogo, esquece. A partir de agora, esquece, estou mesmo viciadão. Ai, Zez, arrebentem com esse like de forma monstruosa para o próximo episódio e vamos dar um olhinho, um olhinho. Não vou arriscar muito, juro que não vou arriscar muito. Quer dizer, posso arriscar. Só tenho baterias comigo e comida. My god. Bom, Zez, espero que tenham gostado. Não se esqueçam desse lado de deixar o vosso like. Tenho o link na descrição para acompanhar a série desde o início. Não estás a perceber o que é que está a passar? Vê a série desde o início. E o jogo está brutal, meu. Num jogo sobrevivente sem ter esta interação com o usuário é brutal. Vocês viram o puta do canhão? Aquela merda ficou feita em pó. O Sunbin. Bom, Zezocas, com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!